e estamos inaugurando hoje aqui o podcast aonde estão eles eles quem os pré-candidatos ao governo de Alagoas começando com Paulo Dantas que visitou a cidade de Carneiros que comemorou 60 anos parabéns ao povo de Carneiros que recebeu o pré-candidato ao governo ou governador de Alagoas Paulo Dantas que aproveitou para falar da redução do valor que era pago pelo litro de etanol 17% passou para 9% aqui no estado de Alagoas pouquinho agora o imposto né perguntar não ofende porque antes não fizeram isso foi necessário que o presidente Bolsonaro lutasse para que os governadores reduzissem e o estado não quebrou todo mundo recebeu em dia está recebendo com certeza dias melhores virão com essa redução desse de outros impostos que a carga de impostos no Brasil ainda é muito alta governador está feliz aí pela redução dos impostos do etanol e parabéns Paulo Dantas Olá pessoal em consulta ao site da Agência Nacional de Petróleo Alagoas ela tem o segundo menor preço do etanol do Nordeste isso é fruto de um trabalho do governo de Alagoas que reduziu o ICMS de 17% para 9% melhorando a competitividade do setor e ajudando na ponta as pessoas que precisam abaixar os seus carros suas motos seus veículos por um preço mais justo então é isso que eu queria passar para vocês contem sempre com nosso trabalho com nosso compromisso e com a nossa responsabilidade para melhorar a vida do Alagoas um abraço o pré-candidato ao governo Rodrigo visitou Lagoa da Canoa e participou de uma grande cavalgada é o povo de Lagoa da Canoa recebeu aí o Rodrigo Cunha acompanhado aí da prefeita Tainá que está dando o apoio firme lá ao pré-candidato ao governo Rodrigo Cunha e que sabe montar de cavalo muita gente pensava que ele ia cair do cavalo pelo contrário ele fica em pé que nem aqueles artistas do circo de Solés o Rodrigo Cunha não vem que não tem tá aí mostrando firme na cavalgada lá em Lagoa da Canoa parabéns prefeita parabéns o povo aí tranquilidade ao receberem o pré-candidato a governador de Alagoas o Rodrigo Cunha falar em festa Rui Palmeira apresenta agora a sua pré-candidatura ao governo de Alagoas com festa Benedito Bentes Maceió aí recebendo de braços abertos o Rui Palmeira que foi prefeito por duas vezes na capital alagoana festa boa aí né prefeito Rui é iniciar mais uma batalha lançamento de pré-candidatura amanhã de emoção aqui em Maceió os candidatos não perdem o evento agora foi em Santana do Ipanema sabe quem veio para cá participar da procissão Fernando Collor foi e o Toró caindo o povo participando e o pessoal procurando Fernando Collor para abraçar para conversar com ele e que conhece e queria chegar perto certo e Fernando Collor e Fernando Collor estendendo as mãos para todo mundo aqui para nós no vídeo eu não enxergo vocês viram a prefeita Cristiane a Renil de Bulhões o filho dela ninguém foi lá receber o senador tinha que receber por educação ele que deixou vocês chegar aonde estão graças a Collor é e vocês agora estão traindo ele que deu a condição de Geraldo de Geraldo chegaram chegar ao governo de Geraldo chegar ao tribunal e o filho se eleger e a filha hoje tem nome por conta de Fernando Collor que vocês traíram ele para apoiar Paulo Dantas mas ele veio com a força e a coragem de conversar com o povo quem volta é o povo de Santana não é a prefeita que manda no voto do Santanense não muito bem parabéns Fernando Collor Fernando Collor Fernando Collor por estar na minha terra aqui Santana de Ipanema seja bem vindo sempre que quiser continue participando dos nossos podcasts da TV Cidade 87 participe se inscreva dê um like assine aí o sininho marque para receber no Instagram no Facebook no YouTube é aonde você quiser tem a TV Cidade e os nossos podcasts Aguarde o próximo aonde eles estão